E aí molecadinha, de boa, comigo tudo certo, tamo aí com mais um videozinho pra vocês O primeiro videozinho é pra falar que esta bodega aqui, soltou, né, meu farol, meu farol soltou Mas isso muda amanhã, amanhã eu vou trocar meu farol, falei lá com o Léo, ele, na verdade minha superbranca parou de pegar do nada Possivelmente ela deve ter queimado, foi o que ele falou, e aí eu falei pra ele quanto que custava pra trocar e etc Ele falou, mano, passa lá na loja que eu troco de graça pra você Falei, suave É, mano, o Léo representa, o Léo em questão de parceria, mano, moleque gente boa demais Tá sempre ajudando a molecada aqui do bairro Certo, deixa eu arrumar aqui E eu vou Olha lá, tá vendo, ó Ela tá consumindo minha bateria, mano O Super LED eu acho que tá consumindo minha bateria e Isso é horrível Acho que depois que ele queimou, né Aí Vou gravar esse videozinho pra vocês Inclusive quando eu parar lá na garagem eu vou Na garagem eu vou Desmontar a bateria e vou tirar o Conector pra não ficar prejudicando, né galera Porque quando eu precisar, por exemplo, da moto, imagine Ficar na mão Apesar que eu vou trocar amanhã, né Mas é embaçada Tempo em São Paulo, tá muito frio Muito frio mesmo Tá osso, tá osso E só tô gravando esse rolezinho aqui na quebrada mesmo Eu vou andar aqui por perto porque Tô chinelão Tô com frio da prega Mas eu não queria deixar vocês sem vídeo aí Eu já tô sem vídeo faz um tempo Né E, mano, vamos falar sobre as novidades aí no canal, certo? A primeira é que Passei na prova teórica Da habilitação Acertei 26 de 30 É, moleque Nós é esporte, tio Nós conhece E, então Já Tinha passado Eu fiz na sexta-feira Na sexta-feira mesmo De manhãzinha Aí na hora Já subi o resultado Já vi que eu passei E agora No sábado Ontem Eu já fui Agendei minhas aulas práticas Eu começo sexta-feira Começo sexta-feira Minhas aulas práticas E em mais ou menos duas semanas aí Eu termino minhas aulas, galera Da habilitação E em uma semana Chega a minha habilitação E aí, moleque Sovral Aí, mano Vocês vão ver Rolezinho a rodo agora E não só por aqui Né? Não só por Pirituba Pra quem não sabe Eu não rodo mais Pra longe, né? As vezes os Vídeos ficam repetitivos Devido a não ter habilitação E eu tenho um cagaço, né, mano? Tem gente que não tá nem aí, velho Que vai mesmo Me dar os rolezinhos Pra longe Sem habilitação Mas, mano Eu preservo minha moto Primeiramente Porque demorou pra prega Pra mim conquistar ela E eu não quero perder Faça assim desse jeito, né, mano? Então eu já tô tirando Minha habilitação Eu já tô No processo aí Mais de 50% já Concluído, né? O meu medo Meu medo mesmo, galera Era a prova teórica Eu acho que é o O mais importante pra mim Porque Assim Prova prática, cara Eu ando de moto Desde Quando eu tinha uns 16 anos Por aí Hoje eu tenho 21 Então eu tenho um pouquinho De conhecimento Não só com moto Semi-automática Não, quer dizer Com moto automática Mas com Motos normais também, né? Eu já andei, já Então sexta-feira Começa Minhas aulas Um conteúdo bacana Que eu vou trazer pra vocês É Eu indo na aula Prática, né? Como assim, Gustavo? Eu vou gravar Eu lá no circuito Eu vou Pegar assim Eu não vou gravar Na sexta-feira Porque eu não Não sei ainda, né? Digamos assim Que eu tô cabaço ainda Na questão de De moto manual Então eu não tenho muito A prática É capaz de eu fazer Cabacice Óbvio que não, né? Mas eu vou pegando O jeito Da aula E quando eu tiver Tudo certinho Tipo, provavelmente Eu acho que na segunda-feira Porque eu vou fazer A aula no sábado também Então quando eu tiver Por exemplo Na segunda-feira Por aí Eu levo minha câmera Porque eu posso levar Meu capacete E Aí eu gravo Pra vocês O O circuito Tudo certinho E é isso, mano Agora uma coisa Que eu não vou fazer, galera É gravar No dia da prova, mano Ah, Gustavo Por que, mano? Vai ser mó legal Isso, etc Mano, eu tenho medo Dá pra eu ficar Eita, buzão Caramba Ah, buzão é leído Só uma desgrama, viu, mano? Puta merda, velho Então eu não vou gravar No dia não, galera Dá pra minha prova Na prática Porque, mano Eu tenho medo De me desconcentrar E pra quem me conhece Pessoalmente Sabe que eu sou um cara Muito concentrado Quando eu quero fazer uma coisa Ou, por exemplo É uma prova Ou algo que vai decidir Um pouco da minha vida Eu gosto de me concentrar Eu gosto de me Mantém em mim mesmo Assim, sabe? Tipo Quieto Conversando comigo mesmo Até, inclusive Muitos acham Que é bagulho louco Mas É engraçado Você conversar Consigo mesmo Tipo Você mesmo Se questionar E você mesmo Se responder Nossa, Gustavo Você é meio louco? Sou, mano Só que, tipo É como se fosse Uma pessoa Falando com você Só que a pessoa Ela vai te desafiar Entendeu? Às vezes A gente tem que ser desafiado Por si mesmo Pra gente conseguir Passar as nossas Coisas Entendeu? Por exemplo Os nossos desafios Então vamos que vamos Certo? Tô gravando um videozinho Pra vocês aqui Uma moralzinha Andando aqui na mutinga Certo? Daqui a pouco Eu vou guardar a moto Porque Tem igreja Daqui a pouco Domingão Frio demais Cara Eu não gosto De frio, mano Gosto de frio Quando eu tô Na minha casa De férias E não tenho Que fazer as coisas Sério Vamos ser gezeiro Então é isso, galera Vou ficando por aqui Um forte abraço A todos Valeu Até o próximo video Fui, abraço E tchau Tchau Tchau